A quarta-feira foi marcada pela chuva, o que atrapalhou um pouco a movimentação durante o dia nos acampamentos Farroupilha. Mas os tradicionalistas não desanimaram e no Parque do Imigrante, Sapiranga, por exemplo, a gaúchada aproveitou para cultuar a culinária gaúcha. Caindo aí fora, o pessoal está aproveitando para comer um pouquinho mais. Em todos os piquetes, o pessoal está reunindo, comendo carreteiro, churrasco, feijoada, ganhada, enfim, tudo o que todo mundo adora saborear. Uma linguiça campeira, bem apimentada, também uma chuleta e um salsuchão bem macanudo, para que nós possamos atender os nossos convidados e também os turistas que vêm aqui, que estão recebendo bastante visita no nosso piquete. O nosso piquete é um dos mais antigos aqui, desde que iniciou os acampamentos Farroupilha aqui no Parcão, o nosso piquete é o terceiro piquete que começou a levantar isso aqui. Por que você não está utilizando espeta? Porque na grelha também é um modo tradicional do gaúcho de fazer o seu churrasco, né? Fica mais fácil, dá para colocar mais, cabe mais. E como é que tu tempera a carne? Ah, aqui nós temperamos a carne com sal grosso, alho e a linguiça já vem temperada. A gente está fazendo ovo cozido, massa caseira, aipim e um feijão campeiro. A diferença é que ele é feito com linguiçinha, é feito com toicinho, com rabinho de porco, pé de porco, está tudo junto misturado. Bem light. Bem light. Até o dia 20 de setembro, em todas as noites serão realizados bailes no Parcão de Sapiranga. Já no domingo tem desfile na Avenida João Correia durante a manhã. Tchau. Tchau.